Olha, gente, em vez de fazer decupagem com guardanapo, eu vou tentar fazer com papel sulfite, papel de impressora, sabe? E usar cola de decupagem, tá? Então eu vou rasgar o papel em várias tirinhas e vou fazer uma colagem com tiras desse papel. Esse papel é um dos papéis da coleção I Believe in Fairies. Lembra que eu falei que eu vou refazer essa coleção? Então hoje eu peguei e aproveitei e fiz a colagem toda com esse papel. Vai rasgando um monte de pedacinho, vai passando cola. E antes de ir para o próximo passo, secar bem, tá, gente? Agora eu vou pintar, dar umas pinceladas com tinta acrílica cor-de-rosa, tá? E de novo secar bem, tá, gente? Agora o próximo passo é tinta acrílica branca. Por que que eu pintei rosa, depois branco? Porque eu queria nuances de azul, que era o papel, nuances de rosa, que era tinta acrílica rosa, e o branco agora... Para que a colagem, para que o nosso background não fique tão poluído na hora de colocar a foto e os enfeites, tá? Gente, a maior razão desse layout, dessa aula, é primeiro o papel sulfite, né? Que eu fiz como se fosse um guardanapo de papel. Ele é mais grossinho, mas ficou muito legal. E segundo, são todos esses enfeites e stickers que estavam guardados de, meu Deus, de coleções muito antigas. Então, sabe, para mostrar para vocês que vocês têm que futucar o armário de vocês e pegar essas coisas que estão antigas, esquecidas e que ficam super lindas. E a gente acaba esquecendo que isso existe, né? Agora é só colar e descobrir onde que a gente vai colocar todos os enfeites. E nosso layout quase pronto, gente. Quase pronto. Vocês repararam, né? Que apesar de serem adesivos, eu passo cola. Primeiro porque os adesivos são antigos, e segundo porque é para garantir que não descolhe nunca, tá? Gente, eu amei. Agora, vamos fazer respingo com tinta acrílica preta. Então, mistura água e vai dando umas batidinhas no pincel. Aqui eu protegi a foto. Eu amei, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto